Olá, pessoal! Clarice Mertes aqui de novo! Gente, hoje nós vamos fazer uns enfeitinhos de Natal bem baratinho, quase de graça! Deixa eu mostrar pra vocês que graça que eles são. Olha, gente, é feito de papelão e papel. Aqui o papel, a gente, é saquinho de mercado, porque aqui tem saquinho de mercado de papel. Esse aqui é um coração que eu decorei com papel que eu fiz a cópia, um papel de música, uma folha de música, e coloquei assim na frente, não é colado, é só posto em cima, e eu fiz um buraquinho pra pendurar na árvore de Natal. Eu não vou mostrar na árvore de Natal, porque eu não faço árvore de Natal, né? Que eu vou pro Brasil, no Natal. Ó, então, esse daqui, gente, ó, é que no saquinho do mercado tava escrito o nome do mercado. Então, ó, fica assim, ó, se vocês puserem um papel com colorido, né? Se vocês quiserem fazer um colorido, e vocês podem usar dois tipos de papel, né? Se vocês não tiverem um saquinho, que eu acho que aí no Brasil o mercado é todo de saquinho de plástico, né? Vocês podem usar esse tipo de papel, tá? Se vocês quiserem esse, esse, assim, que pareça que ele seja rústico, né? Mas se vocês quiserem qualquer cor, dá pra fazer com qualquer cor, né? Vai ficar lindo, tá bom? Então, é isso, ó, que nós vamos fazer hoje. Gente, isso aqui fica umas peças super fortes, sabe? E é super levinho, dá pra pôr nos pacotes de presente, dá pra pôr no... na árvore de Natal, dá pra pendurar nas janelas, tem mil coisas que a gente pode fazer com eles. Uma coisa super barata, super fácil, as crianças podem ajudar, né, gente? Acho que o Natal não tem nada mais gostoso do que fazer as coisas com as crianças, né? Então, gente, vamos lá ver como é que faz. Então, o que vocês vão precisar? Vamos precisar caixas de mercado, tá? Caixas simples e eu recortei uma estrela da caixa, tá bom? Então, papel ou saquinho de papel ou esse tipo de papel aqui, né, aí vocês escolhem como que vocês querem fazer. Então, no meu caso aqui, o saquinho de mercado, ele é um papel bem grosso, gente. Então, eu dei uma amassada nele, que vocês podem amassar o papel de vocês aí também, né, pra ele ficar mais macio e pra dar uma textura, assim, mais, talvez, de couro, sabe? Uma coisa, assim, legal. Então, eu amassei e daí, gente, nós vamos rasgar pedacinhos desse papel, ó, sabe? Bem pequenininhos os pedacinhos, tá? Ó. E daí, nós vamos colar na estrela. Vamos lá ver como é que faz? Ó, gente, então, eu tenho aqui todos os meus papeizinhos picados, né? Então, ó, aqui eu tenho a minha estrela e eu vou começar, ó, aqui eu tenho minha colinha, não sei se dá pra ver, aqui eu tenho minha colinha e meus papeizinhos. E eu vou começar, gente, fazendo um acabamento aqui nas beiradas dele, ó, porque eles são perfeitos, tá? Então, gente, eu vou começar pondo a cola aqui, né, nas minhas beiradinhas aqui, ó. E daí, eu vou pegar o papelzinho e vou colar aqui, ó. Então, aqui sobrou um pedacinho, gente, eu vou simplesmente passar ele aqui pra trás, ó, assim, tá? Aí, passa a cola em cima da peça que você terminou de colar aqui, tá? Aí, você pega outro pedacinho de papel e vai colar em cima. Aí, vocês passam mais colinha aqui, né, em cima. E vão colando os papeizinhos, né, pra dar um acabamento. Então, você cola, põe o papelzinho e passa cola. Põe o papelzinho e passa cola, que vá cobrindo bem essa beiradinha aqui, tá? Gente, e assim eu vou fazendo até cobrir todas as laterazinhas aqui, tá? Aí, eu já volto quando eu terminar essa parte. Gente, então, quando chega aqui na ponta, né, vocês dão um jeitinho pra ponta ficar bem pontudinha mesmo, né? Tá? Então, ó. Ó, aqui sobrou um pouquinho de papel aqui, então, é só colar ou você pode cortar, tá bom? Bom, vou continuar fazendo e daqui a pouco eu volto. Ó, gente, então, aqui eu já colei, ó, tudo em volta, tá? E agora, nós vamos começar a colar, fazer aqui, né? O importante é sempre por um pedacinho de papel em cima do outro. E quando o papel, depois que secar, vocês sempre vão ver um pedacinho que você esqueceu de fazer ou não viu, né? Aí, vocês pegam e põem um pedacinho em cima, sabe? E sempre passando a cola em todo ele. Gente, eu não sei se na câmera dá pra ver, mas é tão bonito isso aqui, sabe? Parece couro. Fica muito legal essa técnica. Eu adoro, eu acho muito bonito. Eu acho bonito o... Esse efeito rústico, né? Eu gosto bastante. Ó, então, é só isso, gente. Daqui a pouco eu termino ela, tá? E daí eu volto, né? Ó, gente, então, aqui eu já terminei todinho ele. Passei uma mão de cola, né? Uma de mão de cola em toda a superfície. Então, gente, depois que secar completamente, vocês podem ir passando de mão de cola. Porque quanto mais cola vocês passarem, mais com brilho ele vai ficar, tá? Ó. Vocês podem pôr, né, na árvore de Natal. Vocês podem fazer, enfeitar os presentes. Vocês podem pôr dentro de uma caixinha e dar de presente de Natal, né? Que também é um presentinho legal. Super fácil de fazer, né? Quase de graça, né? Pra mim aqui é praticamente de graça. Porque eu só uso a cola mesmo, né? Que eu tenho que comprar. O resto é tudo, né, de mercado. Gente, pra fazer o furinho, vocês podem usar essas coisinhas aqui de fazer furinho. Vocês podem pegar um preguinho, ou a tesoura, ou a faca, né? E ir tentando fazer um furinho, se vocês quiserem pendurar ele em algum lugar, né? E se vocês quiserem simplesmente pôr em cima dos presentes, daí não precisa o furinho, né? Aí depende de vocês, tá bom? Então, gente, espero que vocês gostaram do nosso projetinho de hoje, né? Bem, bem simplesinho, bem gostoso de fazer, né? Gostoso de fazer com as crianças, porque não tem mistério nenhum, né? É bem fácil. E no Natal, né, gente? Não tem nada mais gostoso do que botar a criançada pra fazer coisa com a gente, né? Então, é isso, gente, que todos tenham umas festas maravilhosas, cheias de paz e alegria, né? E se vocês gostaram desse vídeo, me dá um like, se inscrevam no meu canal se vocês ainda não são inscritos. Feliz Natal, gente! Tchau! Até a próxima vez! Tchau!